Se chegar é difícil, se manter é não sei quantas vezes mais complicado. Exige de você, para quem joga em alto nível, exige superação diária. Os trabalhos são trabalhos de alta intensidade e que às vezes alguns, nunca treinei tanto assim, estou ficando mais cansado, mas isso é no primeiro momento. Depois vocês vão acostumar a competição, a rotação e vai embora. Não tem segredo nenhum. A gente tenta fazer todas as atividades para que vocês possam melhorar a performance do desempenho de vocês. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chama lá, Deus! Agora vai! Agora! Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri